Eita Maravilha Jeová É pra tu pisar na cabeça da serpente Se ela tentou te derrubar Pisa na serpente agora Se ela tentou te matar Pisa na serpente agora O diabo não pode te parar Pisa na serpente agora Pela até um inimigo que vencerá, irmão Pisa na serpente agora Vai, 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 vai Pela até um inimigo que vencerá Pela até um inimigo que vencerá Pela até um inimigo que vencerá Então, pisar na cabeça da serpente Ela pode te picar, mas não vai te matar Olha, se ela te picar O fogo vai queimar O fogo de Deus vai te queimar O fogo de Deus vai te purificar, vai te santificar, vai te renovar O veneno dela não pode te matar E o veneno da serpente pode ser a fofoca, a inveja Eita, meu Deus, o olho grande tá queimado É penico, é penico, é penico, vai por isso que passa Orno de sol Oh, meu Deus, então pisa na cabeça da serpente Pisa na cabeça da serpente, irmão Pisa na picosa gostosa, meu Deus Ela pode te picar, mas não vai te matar Se ela te picar, o fogo vai queimar Ela pode te picar, mas não vai te matar Se ela te picar, o fogo vai queimar Então, toma cuidado, toma cuidado Toma cuidado com a mordida da serpente Toma cuidado, toma cuidado Toma cuidado com a mordida da serpente O veneno dela, olha quem te fará A mordida dela não vai te matar O veneno dela, quer te parar Vem comigo, vem! Faça como o Paulo fez Não vai te matar, não brinca não, hein Então, pisa na cabeça da serpente pra matar Vai! Então, pisa na cabeça da serpente Manda fogo, manda fogo, manda fogo, manda fogo, manda fogo, chamar Oh, manda fogo, manda fogo aqui neste lugar Que maravilha! Esmaga a cabeça da serpente Sapato de fogo, já bate calçou Ele te deu autoridade Foi pra tu, ô, macha Então, pisa na cabeça Pisa! Não tem cantamento nem feitiço Quebra tudo, Jeová Se fizeram um trabalho pra acabar com a tua vida Já desceu varão na terra pra te dar livramento de Deus Oh! Eu te digo, é verdade O veneno que trabalha do Deus sai O veneno que eu sou Ai, meu Deus da glória Então, pisa na cabeça da serpente pra matar Pisa na cabeça da serpente pra matar Pisa na cabeça Oh, manda fogo, 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 Jeová Oh, manda fogo, manda fogo! Pisa na cabeça da pumba, gira oxe Vai ter que girar em outro lugar porque aquela já perdeu Ai! Ou sai O veneno quebra do que eu sou O veneno quebra do que sai Faça como o Paulo fez Jogue a bicha no fogo Mande um glória pra Jesus E receba o renovo de Deus Oh, meu Deus Então, pisa na cabeça da serpente Então, pisa na cabeça da serpente Então, pisa na cabeça da serpente Pisa na cabeça da serpente vão, pisa na cabeça da serpente Pisa na cabeça da serpente vão, então pisa na cabeça Eita, meu Deus! Mas quem é de guerra é pra guerrear, quem é de peleja é pra pelejar Quem é de guerra é pra guerrear, não adianta se acovardar O trabalho não pode chegar do teu lado, nem tua praga, maldição vai te alcançar Porque Deus vai enfiar o varão na terra, que de espadeira ele vai dar No sepilantra, aí não tranca a rua, que não tranca nada, Deus, ô meu Deus O recabão que é no desai, o remanudeçou É muita glória, muito som, muito poder, que maravilha Pode até tentar parar com a tua vida, mas Jeová não vai deixar Pode atentar contra tua família, mas o meu Deus vai te guardar Vai abrir as suas asas poderosas, na sombra do alto isso tu vai habitar Eita, meu Deus, que maravilha, coisa boa É quem carrega o Espírito Santo dentro do seu coração É quem tem Deus dentro da sua vida Eita, pisa na cabeça da serpente Da serpente, irmão O teu vizinho pode se levantar contra a tua vida Pra falar mal de você Mas aquele fofoqueiro, ou aquela fofoqueira sem vergonha Ou ela vai se mudar de lugar, ou ela vai se converter Aleluia Eita Jeová tá te vendo Eita, pisa na cabeça da serpente Pisa na cabeça da serpente, irmão Que coisa gostosa! Então pisa na cabeça da serpente pra matar Pisa na cabeça da serpente pra matar Pisa na cabeça da serpente pra matar Pisa nela aqui nesse lugar Então pisa na cabeça da serpente pra matar Pisa na cabeça da serpente pra matar Pisa na cabeça da serpente pra matar Então pisa na cabeça, pisa nela Aqui nesse lugar Pisa na cabeça dela Aqui nesse lugar Então pisa na cabeça Pode até falar mal da tua vida Mas Deus vai prover pra você Então pisa na cabeça da serpente pra matar Pisa na cabeça da serpente pra matar Pisa na cabeça da serpente pra matar Pisa nela aqui nesse lugar Então pisa na cabeça dela Ela pode te picar, mas se te picar Tu não vai morrer envenenado Chocodá é como isso aconteceu Vou te explicar como isso tudo aconteceu O apóstolo Paulo Estava Numa ilha deserta E quando eles fizeram uma fogueira Parecia aquecer Porque o tempo era chuvoso O tempo era chuvoso E fazia muito frio E quando ele pegou os gravetos pra colocar ali na fogueira A palavra de Deus diz Que veio uma vírgula E lhe acometeu a mão E o pessoal ficaram olhando pra ele Dizendo Esse homem é dígulo de morte Porque escapando ele do naufrágio A justiça não deixa viver Pra você que não sabe A justiça era a deusa daquela ilha E eles ficaram esperando a queda do apóstolo Esperaram o apóstolo cair Morto no chão Sabe o que aconteceu? Eles ficaram esperando uma hora Ficaram esperando outra hora E nada aconteceu Esperaram mais uma hora E nada Nesse exato momento Eles mudaram de parecer O homem que a outra hora era julgado Como homem tido de morte Agora Eles tinham o apóstolo Paulo como Deus Porque tendo aquela fibra mordida Se era pra ele ter caído morto desistante Mas eu creio pela palavra de Deus Que o fogo do espírito Que habitava na vida de Paulo Consumiu todo o veneno daquela vírgula E nada lhe aconteceu Pode até esperar a minha e a tua queda Mas eles vão ficar esperando um dia Vão ficar esperando uma semana Vão ficar esperando um mês Vão ficar esperando um ano Vão ficar esperando a vida toda Porque enquanto tu estiver com Deus Deus é poderoso para te guardar Para te livrar de toda obra do mal Ela pode te picar Mas não vai te matar Se ela te picar O fogo vai queimar Ela pode... Vem comigo! Ela pode te picar Mas não vai te matar Se ela te picar O fogo vai queimar O fogo de Deus vai te queimar O fogo de Deus vai te incendiar Ela pode te picar Mas não vai te matar Isso aqui é um trabalho muito sério Muito sério mesmo Isso aqui é um trabalho de beleza De batalha na terra Então pisa na cabeça da serpente pra matar Então pisa na cabeça da serpente pra matar Entupita na cabeça da serpente pra matar Pisa na cabeça da serpente pra matar Então pisa na cabeça, pisa nela Aqui nesse lugar, pisa na cabeça dela Aqui nesse lugar, pisa na cabeça dela Então pisa na cabeça da serpente Pisa na cabeça da serpente, irmão Pisa na cabeça da serpente Pisa na cabeça da serpente O Espírito Santo está neste lugar E maravilhas vai operar Sinto o toque em suas mãos Consolando o teu coração Ele está olhando para você Se prepare meu, tenta receber Receba a cura, receba o poder O Espírito Santo está sobre você Receba o milagre e a libertação O Espírito Santo está nessa reunião Olha, receba a cura, receba o poder O Espírito Santo está sobre você Receba o milagre e a libertação O Espírito Santo está nessa reunião Oh, maravilha de Deus, hein? O Espírito Santo de Deus já está presente Neste lugar Aleluia, glória a Deus Ele esteve presente Na igreja primitiva Hoje não é diferente Ele está na tua vida Ele foi responsável Pela libertação Do apóstolo Pedro Quando estava na prisão